Hoje eu quero compartilhar aqui com vocês um atendimento que eu acabei de ter. E esse atendimento o que é? É uma pessoa que veio me procurar com um quadro de depressão, né? E ela estava num estado totalmente, praticamente, que eu posso dizer assim, muito alienada, né? Muito dopada devido à medicação que ela estava tomando. Então é uma pessoa que veio com uma queixa para trabalhar a depressão e veio em busca de um processo terapêutico. Aqui não cabe entrar na história dela, o que é que causou, o que ela estava vivendo. Mas eu trazer aqui para você como que eu pude associar um trabalho da aromaterapia mesmo com a pessoa medicada, né? O quanto que a gente pode trabalhar numa outra polaridade, né? Então como é que foi, né? Ela chegou sem nenhuma conexão emocional com a história que contava e sempre as respostas, né? Isso é normal, isso é normal, eu estou me sentindo normal, tudo normal. E o normal que não consegue ter uma conexão e falar isso me deixa angustiada, isso me deixa triste, isso me deixa feliz, porque a medicação ela te deixa sedada, ela corta, né? O acesso de qualquer um estado emocional que possa reforçar o quadro que estava vendo, né? E aí qual foi o meu pensamento, né? Eu vi um estado de uma pessoa totalmente adormecida e eu fui conversando, me apresentei com o meu trabalho, né? Com os olhos essenciais Eu posicionei ela, né? De como que se trabalham os olhos essenciais E como que eu trabalho no meu consultório, né? Com o apoio pra poder ajudar no processo terapêutico do paciente, né? E ajudando ele no processo da vida dele E a partir dessa nossa conversa Ela foi ouvindo e ela aceitou receber, né? O trabalho E qual foi a minha leitura, né? Nesse caso, né? Falei, gente, eu preciso fazer um trabalho que consiga dar Um despertar pra ela, né? Que o trabalho dos olhos essenciais possa ser um suporte na medicação De forma que não deixe ela tão anestesiada, né? Tão adormecida na vida E aí eu preparei uma sinergia com spray, né? A ambiental, né? Que eu fui ver se eu tinha o meu potinho aqui Pra mostrar pra vocês Eu preparei um spray Com óleo essencial do quê? De eucalipto e lavanda Só isso Só isso Nada mais do que isso E por quê, né? O óleo essencial do eucalipto Ele tem toda essa função Que a gente sabe, né? Fisiológica De ser um antibactericida De abrir a capacidade respiratória A energia pulmonar Então eu fiz esse pensamento, né? O eucalipto Para poder ampliar a respiração dele Ampliar essa energia dos pulmões, né? Que eu como acupunturista Também trago esse olhar, tá? E com isso ele também faz Todo um trabalho na parte mental Ele abre a mente Ele ajuda a ter clareza Nas situações Ele desperta É como se fosse um óleo Que traz um despertar E a gente fica muito assim, né? Quando a gente inala, né? O óleo essencial do eucalipto Ele abre as portas Abre as oportunidades Aí eu associei a lavanda Por quê, né? Para não ficar Uma sinergia muito forte E demais invasiva Então aí eu trabalhei um pouco Com óleo essencial de lavanda Para poder trazer um equilíbrio E aqui na própria sessão Quando eu preparei o spray Ela mesma já experimentou A sinergia Durante a sessão Ela já estava vivenciando A experiência da aromaterapia O que eu só posso dizer para vocês Que já fez muita diferença Durante a sessão com ela Então aqui O que eu estou querendo trazer, né? Para você A possibilidade de você Trazer os óleos essenciais Para a sua clínica Mesmo que o paciente Já esteja medicado E que trabalhar junto Não se dispensa Impótese alguma Mas você trabalhando junto Vai trazer um outro equilíbrio Para o seu paciente De um caminho Para poder acelerar O processo dele De desmame da medicação Desde que esteja Num processo terapêutico E eu sempre reforço aqui, gente Trabalhar sintoma Não significa Que trabalhou O processo terapêutico Então eu trago sempre Muito aqui A fala dos óleos essenciais Ele ajuda A cuidar dos sintomas Ele ajuda A pessoa A sair Daquele estado De conflito Que ela está Para poder entrar No processo terapêutico E entendendo O uso Dos óleos essenciais Em cada etapa Do processo terapêutico É uma oportunidade Fantástica De transformação Da vida Do seu paciente E no seu Trabalho clínico Tá bom? Essa é a minha É o meu compartilhar De hoje Com vocês Um beijo Tchau 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 Tchau